E aí, guerreiros e guerreiras, você pode agora se filiar e fazer parte mesmo, num ato representativo mesmo, do Movimento Vigilantes com Orgulho. Então, vocês, vigilantes de todo o Brasil, profissionais de segurança privada de todo o Brasil, agora, mais do que nunca, oficializado, você pode ser um membro, um filiado ao Movimento Vigilantes com Orgulho. Agora, o nosso movimento, desde um ano, nós criamos o movimento no dia 2 de agosto de 2021, estamos em 7 de agosto de 2022. Nós nos tornamos uma associação nacional, tá, pra representar os vigilantes de todo o Brasil nas demais esferas pra brigar pelas pautas da segurança privada. Aposentadoria especial, retaguarda jurídica, aumento de escolaridade, melhoria de formação, pór de arma fora do serviço, mudança de calibre, mais fiscalização, combate à clandestinidade, vigilantes em escolas, várias das nossas pautas e, dentre outras, estamos estudando cada vez pra aperfeiçoar mais, né. Agora, o nosso movimento, ele é uma associação nacional com CNPJ, válida, com escritório sediado em Brasília, tudo tintim por tintim. Até, mediante essa vitória, o nosso presidente, Giovanni Rodrigues, no dia 2 de agosto, pra quem não acompanhou, estava em Brasília, na Câmara dos Deputados, em uma audiência pública, discutindo e debatendo o porte de arma dos vigilantes. E este é só o início, só o início. Nós vamos apoiar aí vários pré-candidatos a deputado federal e estadual pra assumirem cadeiras na Assembleia Legislativa do seu Estado, na Câmara Federal, no futuro, porque não até o Senado. Então, nós queremos representatividade na política, nós queremos estar aí também dando uma olhada como que vai fazer pra ver o que esses sindicatos vêm fazendo por aí, né. Tem que ser nossos aliados, nós temos que estar todo mundo junto, do mesmo lado, mas também nós não somos a favor de corrupção, não somos a favor de políticas de desarmamento pra vigilante nem pra cidadão nenhum. Então, tudo tem que ser bem conversado, né. Então, também nós temos que ser grato ao PSP, que é o Partido da Segurança Privada, que ajudou muito o Movimento Vigilantes com Orgulho, inclusive na criação do CNPJ e da validação da associação, ok? Então, agora você pode ser um membro, ser um filiado. Nós estamos, o que eu ganho com isso? Nós estamos buscando parcerias com clubes de tiros, academias, escolas, faculdades. Nós queremos aí ter desconto pros vigilantes que forem aí, né, associados, etc, etc. Mas pra frente a gente vai ver como que vai ficar aí esse embrólio, vamos criar formas aí de você poder ter uma carteirinha, vamos ver isso no futuro. No momento, você vai se afiliar pra apoiar, pra nós crescermos o movimento. Quanto mais vigilantes tiver associado, inscrito, melhor. Não tem taxa nenhuma, você vai clicar no link lá, vai ter as opções pra você preencher seu nome completo, RG, CPF, mandar sua foto, fazer sua assinatura digital, pra você ser associado ao Movimento Vigilantes com Orgulho. Já tinha, acho que ontem, ou antes de ontem, mais de 150 assinaturas. Pô, nós temos mais de, temos milhões de vigilantes no Brasil aí, nós temos que ter aí, no mínimo, um milhão de vigilantes associados ao Movimento Vigilantes com Orgulho. E nós queremos representar os vigilantes do Brasil da melhor forma, né? Porque, o que que acontece? Quem tem que fiscalizar? É a Polícia Federal, fica deficiente. Quem tem que ver leis trabalhistas, etc, é os sindicatos, fica deficiente. Quem tem que fazer isso? Tudo é deficiente. Então, nós queremos ajudar a cobrar, fiscalizar e melhorar em todos os âmbitos, né? Porque você vai falar de lei trabalhista, a Polícia Federal vai falar que não é com ela. Você vai falar de arma, o sindicato vai falar que não é com ele. Você vai falar daquilo ali, o fulano vai falar que não é com ela. Então, nós vamos ser uma associação que vai poder cobrar, fiscalizar e pedir melhorias pra todos os setores da segurança privada. Não só pra uma pauta ou pra outra, mas pra todas. Beleza? Então, conto com a inscrição de vocês, eu vou deixar o link aí na descrição pra você fazer, dá pra fazer pelo celular, pelo computador, não cobra nada e você vai ser um membro aí do Movimento Vigilantes com Orgulho. Beleza? Beleza? Aguardo com vocês, sua vida é sua prioridade. Falou, fui!